Solidão é lavar Solidão é uma água calada do coração Resignada no compasso de sedução Desenção 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 É minha filha, é minha filha, é minha filha. É minha filha, é minha filha, é minha filha, é minha filha. É minha filha, é minha filha, é minha filha. É minha filha, é minha filha, é minha filha. É minha filha, é minha filha, é minha filha. É minha filha, é minha filha, é minha filha.